agora branquiçou e ele vai branquiçar mesmo que pode ser que tem duas horas né é a hora que vai bem cedo mesmo a moldura deu certinho também né o rapaz fez ontem lá já tá molhado lá em cima aí aí eu coloquei o vaso no lugar só que o freguicímetro que tava aqui que era aquele outro sem chance tava muito ruim tava segurando a água daí eu comprei um novo só que daí eu trunquei ele vem com acabamento e o melhor é que também esse tempo tinha fechou isso tá fácil ai ai no fim graças a Deus não deu certo também ó a moldura no fundo aqui então menos mal você sabia que eu falei isso para ele ontem eu falei assim viu mas onde foi o ponto tomada ele falou eu vou deixar um aqui no meio daí eu falei para ele assim falei viu mas é vai ser só um no meio ele falou eu vou deixar um aqui qualquer coisa ele puxa para o lado eu falei ué como é que vai puxar para o lado então eu fiquei pensando isso mas tá bom fazer o que pelo menos já eu lembro que você falou aquele dia deixar um aqui e um lá na frente eu falei para ele se me divide porque eu falei para a placa fica fácil ó é uma placa grande duas três então eu sou dividir então é bom não se não vai clarear clarear clare e ainda tem um pontinho de luz ali também então a chegou a cara chegou eu vi ontem no vídeo nem teve a visão de ir aqui Aqui vai passar o branco gelo? Não, acho que aqui a gente vai passar o cinza. O cinza. É, porque senão o gelo vai bastante. Então aqui vai o cinza, aqui também vai cinza. Aqui vai cinza. Lá a frente a gente vai colocar o fundo cinza, a frente gelo. As paredes dos lados vão ser gelo. Isso aqui é vermelho, o vermelho a gente vai colocar o cinza. Inclusive aqui, o vermelho, a gente vai colocar o cinza. Então aqui vai ser e aqui também, né? É isso, cinza e cinza. Agora aqui dentro... Aqui vai passar o branco gelo nas suas paredes e o vermelho vai deixar só o cinza? É, eu tô pensando que talvez aqui seria a ponta de ficar um cor só, né? Deixar ou só gelo ou só cinza. Será que pega o vermelho desse marajão, hein? Aí a gente vai passar a massinha. Ah, então. Mar passado de massa pra currinho. Então é mais frágil. Talvez a gente mantenha o gelo igual tá ali dentro. Ou se quiser a dependência, a gente coloca o cinza aqui. Ele vai dar uma dependência aqui, cara. O que acha? Será que não fica muito escuro? Porque só tem um ponto de luz agora? Mateu gelo. É, acho que é melhor. É, eu dou uma perguntaria pro meu tio também, mas eu acho que é bom Mateu gelo. Se tivesse dois pontos de luz eu acho que dava, mas o cara só deixou um. É, eu ia me botar pra ele ver e achava esse montinho pra ficar baixo, né? Não é aquele dia que você falou ainda, eu tava filmando ainda, eu não vi isso aí. Você falando, você põe um aqui e outro lá no fundo. Isso. E aí, eu tô aqui, eu tô acertado. Eu perdi muito melhor. Mas tá bom. Deixa eu ir lá pegar a tinta. Tá bom. Então só vai precisar por enquanto de uma... De uma gelo. Uma gelo, né? Ah, então? Então fechou. Então fechou. Aí pessoal, chegamos na volta de tintas. Comprar o que faltou lá e levar direto pra casa. Olha, já é grande e boa, galera. Tira a gente que compra a tinta aqui. Vamos ver quem que vai poder atender a gente lá. E vamos pegar o branco... O branco gila que faltou. E aí, galerinha. Notinha aqui. Consegui dar um zoom aqui na... 13,80. Isso aí, vamos que vamos. E aí, galerinha. Já pegamos a tinta. Deixamos lá dentro já. Na casa lá, ó. O teto tá branquinho mesmo agora, né? Deu uma boa clareada. Na hora que passa a tinta, parecia que tava bem cinza. Mas depois deu uma boa clareada. Ficou branquinho. A parede tá cinzinha, né? Acho que mais hoje, até o final da tarde, já termina quase a parte da pintura inteira lá dentro. Depois eu vim aí filmar mais algumas coisas pra vocês verem também como é que tá ficando. Mas tá ficando muito bom. Aí depois o que vai faltar fazer? Portão. Pintura de fora aqui, ó. Tá vendo? Essa pintura fora aqui, ó. E o portão. Vai precisar fazer essas duas partes agora. O portão ele tá bem... Manchadinho, sabe? Bem descascado. Vai ter que pintar bem pintadinho pra ficar bom. E vai fazer o cinza elefante também. O cinza elefante não foi feito. Que tá um laranjão da cor da casa. Vai passar um cinza elefante ali também. Pra ficar bonitinho. Então, é isso. Vamos que vamos. É, galerinha. Já chegamos na loja já vendendo. Acabamos de efetuar uma venda aqui. R$160,00. Três calças para trabalho. Já vou ter que trazer umas reposições aqui também, ó. Pra você ver como sai rápido essas peças da promoção, entendeu? Então, tem que ter. Tem que ter uma quantidade. No mínimo, assim, eu chuto. Uma quantidade boa dessas peças. 20 peças por tamanho. Tá? No mínimo, 20 peças por tamanho. Porque daí você consegue ir tendo uma reposição delas. E pra mim é perda. Então, é bem prático. Vendemos. Vamos organizar. Já fui lá na casa. Resolvi os biocitiques. Resolver lá. Agora, eu acho que até o final da tarde de hoje, já tá pronta a pintura. Daí eu vou lá ver também. Eu vou ver a pintura. Eu vou ir acompanhando. Pra ver como é que tá ficando. E é legal que eu... Daí eu tenho bastante vídeo daí. E daí eu consigo mostrar como é que era a casa antes. E como é que era a casa depois. Você entendeu? Isso é legal. Porque assim, muitas casas hoje que você vai comprar. Você vai na casa pra fazer a compra dessa casa. Você vai ter problema com a casa. Por que que você vai ter problema com a casa? Porque as casas são antigas. As casas são de mil... Mil novecentos e tralala. Entendeu? Daí a casa tem trinta, quarenta anos. A casa dá B.O., infiltração, um monte de coisa. Só que daí com os móveis, por exemplo, assim. Com móveis em algum lugar. Você não percebe. Você só começa a perceber a hora que tá sem nada. Que daí você vê que tá faltando a parte de baixo. Aquele negocinho lá que fica... Do piso que já tá tudo úmido. A parede úmida. Daí a hora que você começa a mexer. A gente abriu a casa lá que a gente tá aí formando. Viu? Viu, galera? Tava... Isso daqui do chão, assim, ó. A casa do chão. Tava só o... O cimento. E daí a terra tava tipo os três, quatro dedos pra baixo do cimento. Então isso é perigoso, galera. Perigoso. Mas por que isso acontece? Porque a casa é feita de... Às vezes feita de mau jeito. Não fizeram direito a casa. Ou quando fizeram, não assentaram bem a areia. Daí ela diminuiu depois. Mas agora, assim, depois de tudo que fez. Foi gasto... Olha. Fácil, fácil. Ver uns cinquenta pau naquela casa pra arrumar. Então foi gasto um bom dinheiro na casa. E... Agora, tipo assim. Pode ficar com a casa aí. Os próximos trinta, quarenta anos. Que você não vai dar B.O. Tinta boa. Pedreiro bom. A gente não colocou pedreiro de meia boca. Colocou pedreiro bom. Pintores bons. Você entendeu? Você vê que tem quatro pessoas trabalhando lá na casa. Não é barato isso daí. Então é isso, né, galera? Vamos que vamos. Tá ficando top. Tá ficando boa. Vamos colocar pra vender logo, logo. E, assim, eu acho que... Vou bater recorde. Um mês eu vendo essa casa.